Fala família, tudo bom com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo pessoal, mas primeiramente aí como sempre agradecendo a todos os inscritos, aos novos inscritos sejam bem-vindos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar sobre a vida de cada um de vocês, tá bom pessoal? Galera, eu preciso da ajuda de vocês aí, deixe o like, compartilhe o vídeo, tá bom? Vamos ajudar nosso canal a crescer cada vez mais, tá? Esse vídeo aqui galera, eu vou fazer a parte elétrica da Mobi do nosso irmão Cristiano, eu escolhi uma chave de luz, ele foi e comprou, né? Essa chave de luz aqui, ela é da YS250 Phase 2010, tá vendo? É da Phase 250. É a da Yamaha no caso, né galera? A Phase. Então a sequência de cores e as funções mudam um pouco, tá? Mas não é nada complicado, né? A gente só tem que descobrir aí qual fio faz o que, né? E em questão de cores e funções. Então eu vou fazer esse vídeo aqui para poder deixar registrado aí, para ajudar vocês também, e também para me ajudar quando eu precisar instalar esse tipo de comando. Vamos lá galera, ó, vamos em sequência, para poder não se perder. Ele vem dessa maneira que está aqui, eu não modifiquei nada, tá? Só depois que eu for instalar que eu vou modificar, porque eu vou instalar para adaptar numa mobilete, quanto tempo, né? Não vai ser o original da Phase. Vamos lá, ó, vem o comando, o plugue principal aqui, galera, ele que leva corrente para a nossa chave de seta aqui, tá? Ó, vamos lá. Vou falar do positivo logo. O positivo, o marrom, todo marrom aqui é o positivo que sobe para o quebra corrente aqui da chave, tá? É o mais completozinho que tem aí na internet, em questão de funções para a nossa chave de seta, né? Nosso comando de seta. Então, o marrom desse plugue aqui é o positivo que sobe para a chave, tá? Positivo após chave, tá bom galera? Então tu ligar a chave, gerar corrente direto da bateria para o comando, né? Para poder receber corrente aqui, e poder alimentar a chave para poder você usar aí as funções dele. O negativo é o preto, todo preto, tá? Todo preto é o negativo. Vai precisar subir um negativo para a chave, tá? Eu vou explicar já já por quê. Vai subir um positivo que é o marrom, vai subir um negativo que é o preto, vai subir. Vai subir o marrom com a lista branca, tá vendo? O marrom com a lista branca, ele é do relê de seta, ele vem lá do relê, o positivo do relê, né? Para poder alimentar aqui a chave de seta, tá? E o azul é o único fio que retorna da chave para alimentar a lanterna. Por quê? Porque quando você desliga aqui o quebra-corrente, né? Que é da chave de luz, desliga a lanterna. Aí quando tu liga a chave de luz aqui, né? Vai passar carga tanto para o farol, né? Como para a lanterna. Aí vai acender os dois. Se você quiser, tá? Aí esse fio aqui, como eu não vou botar lá para a lanterna, ele vai ficar sobrando aqui um positivo aqui, se por acaso precisar colocar outra lâmpada lá. Vamos lá. Aqui a gente já falou, né? Que é o mais importante, que é o que alimenta a nossa chave. Agora a gente vai falar das setas, tá? O verde escuro, que não é preto não, tá pessoal? É verde escuro, tá? O verde escuro, ele é, deixa eu ver aqui, que eu anotei aqui, para a gente não errar, né? O verde escuro, ele é seta direita. O preto com a listra marrom, ele é a seta esquerda, tá bom? Verde, seta direita e preto com marrom, seta esquerda, tá? Para vocês verem a diferença de cores, né? Que é muito diferente da cor do comando da ronda. Vamos lá. Você lembra que eu falei que tem que subir um negativo para o comando? Por quê? O rosa, ele é da buzina, é o negativo da buzina, tá? Você vai mandar um positivo direto do após-chave para a buzina, e o fio que desce da buzina, aqui ó, do botãozinho da buzina, ele é negativo, tá? Não vai ser positivo, ele vai ser negativo, ele vai quebrar a corrente do negativo, não do positivo. O positivo vai ter que ir direto do após-chave para a buzina, e esse aqui vai sair do comando, e vai para a buzina, e vai quebrar a corrente da buzina lá. Quando tu apertar aqui, vai tocar, né? Vai quebrar a corrente do negativo, tá? Ele não é positivo, ele é negativo. Temos dois fios aqui, sobrando, né? Que é o preto, que é o negativo também, e um amarelo aqui, que é auxiliar do farol alto, tá? Esse preto com amarelo aqui é auxiliar do farol alto. E temos o plug aqui, do farol, né? Principal, que o amarelo é farol alto, o verde claro, ele é farol baixo, e o preto é negativo, tá bom, pessoal? Por isso que eu falei para vocês que no plug principal tem que subir o negativo, porque tanto esse plug usa o negativo, como esse aqui é o negativo, e como a buzina também é negativa. Então, você precisa subir tanto um positivo, como um negativo para o comando. Porque se tu não fizer isso, vai dar curto na parte elétrica, tá? No caso aí, se você for instalar numa phase original, é só você plugar lá os fios lá, que vai dar tudo certo, porque é original. Mas se você usar essa chave aqui, para uma adaptação, para botar numa móvel 4 tempo, numa super LED, numa top LED, numa top 3 ou top bike, vocês têm que prestar atenção nesse vídeo, tá, galera? Para poder não tacar fogo aí na parte elétrica de vocês e queimar tudo aí, tá bom? Eu vou deixar esse vídeo registrado aqui, porque é bem interessante. Fora aqui, pessoal, que ele tem um pisca-farol, tá vendo? Ele é muito completinho, esse comando. Ele tem um pisca-farol. Ele é pisca-farol do farol alto, tá? Quando você tiver em farol baixo, você pode apertar esse botão aqui, que o farol alto vai piscar junto. Que aí vai ficar show de bola, né? Para sinalizar aí. E ele tem o quebra-corrente aqui, que é a chave de luz que desliga tudo e liga, tá? Essa chave de luz aqui, pessoal, ela só não desliga as setas, tá? E a buzina, que são independentes, né? Da chave de luz. A chave de luz é só para desligar a lanterna e os farol, tá? Que aí, quando tu desligar aqui, os farol não vai funcionar e a lanterna também não vai funcionar. Eu espero aí que eu tenha conseguido explicar direitinho aí a sequência de cores, as funções desse comando de seta aqui. E eu vou, quando se der para me filmar, eu instalando na mob do nosso irmão aí, eu vou instalar para poder mostrar para vocês o que eu vou precisar fazer para poder instalar ele, tá? Mas com essa dica aí, vocês já viram que não é complicado, né? Vocês aí na frente da mob de vocês, sabendo onde é o positivo após chave, que é o preto, né? E o negativo, que costuma ser verde, tá? Da sua mob, é só você ligar aqui, galera, que você... E o da seta, né? O relé da seta, vem com o positivo do relé da seta e pronto. Vai ficar show de bola. É muito fácil, não é complicado. Quando você começa a entender, você desenrola rápido. Fica na paz aí e até o próximo vídeo, tá bom, pessoal?